Eu sou a Angélica Godinho e a minha função hoje é de sponsor. Eu sou membro do Voe e Toastmaster, mas sponsor do clube de Brumenau, que está para surgir esse ano ainda de 2017. Eu percebi bastante evolução do TLA, principalmente em relação a um ano atrás, que nós tivemos o primeiro, em termos de infraestrutura, essa questão das salas, nós batalhamos muito para conseguir salas individuais para cada tema, para cada sessão. A função aconteceu em detalhes, como questão de crachá, os próprios certificados, a qualidade de impressão, são detalhes que fazem parte dos valores do Toastmaster, a gente vem sempre buscando por excelência. A gente pôde contar com um regra-projetor nas salas, outro produtor, uma forma de suporte audiovisual, apresentadores, eles se prepararam mais, a qualidade das apresentações foi muito melhor, foi incluído também experiências anteriores, ou seja, a gente recebe o material internacional, mas a gente tem que colocar em uma linguagem, em um local, do brasileiro. O preparo dos apresentadores, somado a essa infraestrutura, gerou uma entrega muito melhor. A gente mensura isso pela audiência, muito mais participação, as pessoas no final da sessão, ali todas presentes ainda, esperando mais informação, fazendo perguntas, e as plaquinhas de tempo levantando. Então, assim, foi bem bacana. Eu fui uma das apresentadoras e senti bem prestigiada pela equipe, e eu senti que pude contribuir com essas próximas competições, que era o tema da minha sessão, né, eu acho que as competições já vão ter um ganho aí, por a gente contar um pouco do histórico, o que a gente teve, enfim, tá sempre caminhando pro melhor. Obrigado. 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 Obrigado.